Gente, tem palavra mais linda que luz? Hã? Luz. Olha só que coisa maravilhosa. Este luz é uma luz com estilo. O que tem Meloquis? Meloquis, só pra dizer pra você, que é tudo em três pagamentos, sendo que o preço já é bom. Tem sempre novidade, tem uma variedade muito grande de toda semana. Você vai vir aqui e vai encontrar um monte de coisa nova. Agora deixa eu passar preço. Olha, abajur. Tem um cantinho, tem aquele cantinho em cima do som, em cima de algum lugar, dos livros, da biblioteca, que não dá pra enxergar direito nunca. Olha, esse é um abajur articulável, ele faz tudo o que você quiser. Sabe quanto? Três parcelas de R$12,00. Super bonito, não é? Eu achei lindo, lindo, lindo. Arandela de plástico, são essas aqui pretas, olha. Essa com a parte de baixo mais comprida, de pendurar, com a parte curta, ou de pôr no teto diretamente, três parcelas de R$5,50. É barato demais. Quer um fluorescente? Tem esse plafom redomente, daqui, que tá com a etiqueta Shop Tour, ele sai três parcelas de R$27,00. Também é um preço maravilhoso. E ventilador, né? Porque parece que esse calor não tá nem querendo saber de ir embora. Então, olha, o ventilador pequeno, de um globo, tá saindo três parcelas de R$19,00. E o de 4 tulipas, que é esse grande, três parcelas de R$29,00. Dá o luz, dá o ventilador, dá tudo o que você quiser. Olha, este luz é uma loja graciosíssima. É vir pra ver, e outra. Tem luz e tem estilo pra fazer isso. Rua Serra de Bragança, 650, em Tatuapé, 2935254, de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado, das 9h às 17h, domingo, das 9h às 14h. Promoção até sexta, e os dias de carnaval, ainda vai estar aberto até as 17h, que nem querer saber de pular carnaval, eles querem. Este luz, vem iluminar sua vida. Tchau.